Muito bem, Camilinha, bola de apito? Já chegou, ele tá na área. Pronto, ele tá chamando. E deixa a gente conversar então com o Renan Pinheiro, que tá conosco nessa semana. Renan, quer que você conte a vitória do Bahia? Triunfo, 1x0, assisti. Tava torcendo por um gol de Cauli, vou confessar. Ah, ele tá jogando muita bola, né? Porque eu sou cartoleira, eu gostei dele, entendeu? Ah, tá explicado então, tá explicado. E tinha caixa pra mais, inclusive, muitas oportunidades. O torcedor de fato do Bahia amanheceu nesta quinta-feira muito alegre, Camila. O time passou pelo Internacional e deu aquela respirada no campeonato brasileiro. O jogo marcou o reencontro com a torcida após um mês. O time do técnico Rogério Senne ganhou a segunda partida consecutiva e segue fora da zona do rebaixamento. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Depois de um mês sem jogar na Arena Fontenova e com a presença de mais de 31 mil torcedores, o Bahia venceu o Inter por 1x0, quebrou um tabu de mais de 10 anos sem ganhar do time colorado e confirmou a recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um primeiro tempo bem equilibrado e com o Inter tendo as melhores oportunidades. Mas em jogada individual, Biel, voltando a jogar como titular, chutou de fora da área e fez um belo gol para a festa do torcedor. Tá na rede! Gol! No segundo tempo, o Bahia voltou melhor. Chegou a marcar três vezes, mas a arbitragem pegou impedimento nos lances. Cali podia ter ampliado, mas Kehler salvou o Inter. Everaldo, no finalzinho, quase fez o segundo. Só que não fez falta, não. Bahia 1, Internacional 0 e o Bahia na 13ª posição, zona de Sul-Americana. Tiago Reis, para o Jornal da Manhã. Valeu, Tiago. E para Rogério Senne, foi a primeira vitória diante da torcida. Antes tinha comandado a equipe em casa no confronto contra o Santos. Dessa vez, pôde acompanhar a alegria dos tricolores nas arquibancadas. E destacou muito, gente, a atuação do atacante Everaldo. Hoje foi o melhor jogo que eu vi dele nos últimos tempos aqui. Eu acho que ele participou durante os 90 minutos, criou, abriu espaço, deu uma assistência fantástica para o Biel fazer o gol, que ele escapou um pouquinho do domínio. Então a gente fica muito feliz com a participação dele. Eu acho que a responsabilidade da recuperação dele está nele mesmo. Não acreditar, a gente passa confiança, mas ele é um jogador que tem gol, como foi no último jogo. E eu acho que também a aproximação hoje de Biel um pouco mais por dentro, de Cali um pouco mais por dentro, faz com que ele tenha mais parceria de jogo combinada. Eu recebi com surpresa esse posicionamento do Rogério aí, porque eu acho que também o torcedor do Bahia, que está aí do outro lado, vai concordar comigo. Aquela outra atuação de Everaldo, onde ele marcou três gols numa partida, para mim tinha sido a melhor atuação. O próprio Rogério Senne fala isso, né? De fato, os gols chamam muito a atenção, né? É o momento máximo do futebol, mas ele ressaltou bastante a parte tática, o compromisso tático, a disciplina tática do Everaldo. Chama a atenção aí, talvez, porque para ele foi a melhor atuação. Mas enfim, Everaldo foi muito bem, teve até uma oportunidade no final da partida. A gente vai conferir aqui, Camila, você acompanha comigo também, a tabela atualizada do Bahia, olha aqui, já aparece na 13ª colocação, com 31 pontos. Lembrando que tem alguns jogos a acontecer hoje, né? O Goiás também já jogou, ganhou, o Vasco deu uma zero no Fortaleza, mas hoje tem um complemento da rodada, o Bahia tem que secar aí alguns times, como Santos, Corinthians, Cruzeiro, enfim, é o secador tricolor ligado.